Abra sua Bíblia, Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Vou ler de novo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Olha pra mim. Essa palavra é para os dias atuais, pessoal. Nós estamos tendo uma oportunidade de buscar a Deus. Estamos tendo. E eu digo pra você, a Bíblia diz, Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Por quê? Vai ter uma hora que não vai encontrar mais. Por quê, pastor? Porque Jesus está voltando. Quem acredita na volta de Jesus? Quem acredita no arrebatamento da igreja? Se acredita no arrebatamento, na volta. Jesus vai voltar. E ele vai vir buscar o seu povo. Arrebatamento quer dizer, ser tomado, tirado com força. Com força, pessoal. Então, nós estamos vendo os sinais acontecerem. Jesus vai voltar. Ah, pastor, eu estou tanto tempo na igreja. Eu ouço falar que Jesus vai voltar. Eu acho que não volta mais, não. Não volta. Porque o céu e a terra passarão. Mas as suas palavras, o quê? Não vão passar. Se ele diz que ele volta, é porque ele vai voltar. E ele vai voltar. Amém? E ele vai voltar. E eu não sei que jornal vai noticiar isso aqui. Né? A vinda de Jesus. O arrebatamento. E eu não sei. E eu, como pastor, eu quero ver todos vocês morarem com Jesus. Mas, pastor, eu quero morar com Jesus. Como é que eu faço? Você tem que aceitar ele no seu coração. Se arrepender dos seus pecados. E confessar que Jesus é o Senhor da sua vida. Amém? Então, buscai-o enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Mas eu quero dizer para você que a coisa mais importante na nossa vida. É a comunhão com Deus. É a comunhão. Então, o salmista diz no Salmo 27,4. Põe para mim lá. Uma coisa pedi ao Senhor. E a buscarei. Que eu possa o quê? Morar na sua casa todos os dias da minha vida. Para contemplar a formosura do Senhor. E aprender no templo. Então, olha só. Olha o Davi. Olha o salmista. Uma coisa pediu ao Senhor. O que ele pediu? A morte dos meus inimigos. Muita riqueza, fama e glória. Foi isso, pessoal? Ele diz. Uma coisa eu peço ao Senhor. E eu vou buscar isso. E eu vou lutar por isso. O que ele pediu para o Senhor? Que eu possa morar na sua casa. Que eu possa estar na tua presença todos os dias. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que eu tenho que vir aqui morar aqui dentro da igreja? Trazer um colchãozinho aqui, morar e ficar todo dia aqui? Não é isso. Davi queria o quê? Comunhão com Deus. E eu disse aqui no início. Que a comunhão com Deus é a coisa mais importante na nossa vida. Mais importante. Tenha comunhão com Deus. Viva na comunhão com Deus, pessoal. Amém? É a coisa mais importante. Muita gente, infelizmente, misericórdia, pessoal. Está levando a vida cristã na brincadeira. E nós não podemos levar na brincadeira. Porque o diabo brinca de ser diabo? Satanás brinca? 1 Pedro 5, versículo 8. Olha o que a Bíblia diz. Sejam sóbrios. Vigiai. Porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão, buscando a quem possa tragar. Misericórdia. Olha pra mim. O diabo não brinca. O diabo, como diz a uma pastora, é um bandidão da pior espécie que existe. O diabo não quer te levar pra uma ilha de prazeres, sabia? O diabo não quer te levar pra uma ilha fantasia, entenda bem. Sabe pra onde que o diabo quer te levar? Pro inferno. Mas Satanás, o diabo aparece, pessoal, com rabo, com chifre, com aquela cara feia, aquela furca na mão, dando risada. Eu sou o diabo. É assim que ele aparece? A Bíblia diz, não é maravilha. Que Satanás não é de se admirar, que ele se transforma até em anjo. Pra enganar as pessoas. Ele é capaz de se até se passar por um anjo, pra enganar as pessoas. E a Bíblia diz, se vier um anjo lá do céu, pregar um outro evangelho, seja o que é? Anátema. Anátema. E infelizmente vivemos dias difíceis. Eu ouvi um pregador aí falar, misericórdia, pessoal. Um pregador aqui do estado de São Paulo, numa denominação. Ele dizia, olha, a Bíblia tem que ser atualizada. Ah, porque a Bíblia tá muito obsoleta, ultrapassada e arcaica. Pelo amor de Deus, irmão, misericórdia. A Bíblia é a palavra de Deus pra nossa vida. Jesus disse, olha, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não haverão. Um dos maiores pastores da atualidade, tá até na glória. O Billy Graham. O Billy Graham dizia, a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai circular amanhã de manhã. Amém? É a palavra de Deus. É água limpa pra nossa vida. Então precisamos tomar cuidado, pessoal. Muito cuidado. Então a palavra de Deus é assim, sejam sóbrios, vigie. O diabo, ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, devorar. E quanta gente ele tem tragado. Eu estava vendo um vídeo, alguém enviou, de um rapaz que ele se dizia que era de uma igreja. E ele tinha até ministério. Eu nem sei que igreja que ele é, que cidade que é, mas ele contava um pouquinho da vida dele. E ele contando, olha, eu era de uma igreja. E aí algo me decepcionou ali. E ele começou a contar, eu comecei a ver defeito em tudo. Eu comecei a ver defeito na pregação, no pregador. Antes a palavra do pastor servia, agora não serve mais. Eu comecei a ver defeito no coral da igreja. Comecei a ver defeito nos músicos da igreja. E nada estava bom para mim. Nada. Aí saiu da igreja. Foi para os vícios. Hoje ele está na feitiçaria, pessoal. Na feitiçaria. Na feitiçaria. Está com a vida destruída. Eu falei, Jesus, tenha misericórdia. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro. O diabo não brinca, não. O diabo quer destruir a sua vida. Então, nós temos que verdadeiramente mandar na presença de Deus. Tem um cantor aí. E esse cantor, eu me lembro que quando ele converteu, ele tinha um testemunho muito forte. Aquele, o Tales. Lembra do Tales? E tem um testemunho. E o dia estava vendo um testemunho dele. Ele é filho de pastor. Pai dele, pastor. E ele conta que ele se desviou da presença de Deus. Saiu da igreja. Mais amizades. Saiu da presença de Deus. E aí ele foi para tudo aquilo que era errado. Foi para a bebida, para a droga. Foi para os vícios. Foi destruindo a vida dele. Acabando com a vida dele, pessoal. Porque uma pessoa longe de Deus, ela vai ser destruída. A pessoa não entende que longe da presença de Deus, os planos dela vão ser frustrados. Vão ser frustrados. Dura coisa. Veja essas pessoas que abandonaram Jesus. Saíram da presença. Vai ver a vida delas como é que estão. Será que melhorou? E ele contando da vida dele. Diz que um dia ele estava doidão. Ele, filho de pregador. Estava doidão lá. Estava usando um baseado com os amigos. E ele estava dividindo lá, enrolando o baseado. E ele conta no testemunho dele. E de repente, um amigo dele, quando pegou o baseado, manifestou. E começou a dar, dizendo. Ah, vocês são todos meus aqui. E ele viu que o cara incorporou de um espírito imune. Quem já viu uma pessoa manifestada de um demônio? Ah, e ele com medo. Na hora ele ficou com medo. Eu não sou de você não, não sou seu. E aí o rapaz endemoniado virou para ele. Você é pior do que todos aqui. Você é filho até de pregador. Você conhece a palavra. E disse que na hora ele deixou o baseado. E falou, eu preciso voltar para Jesus. E ele voltou para Jesus. Aí ele canta aquela canção. Tem até uma canção dele. Que ele até canta, né? Aquela canção que... Eu vou voltar para a casa do pai. Eu vou voltar A casa do pai. E outra canção que ele tem também. Que ele canta lá que... Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. E essa tem que ser a nossa escolha. Ser amigo de quem, pessoal? Ser amigo de Deus. Andar na presença de Deus. Então o diabo não brinca não, pessoal. Não brinca. Uma pessoa longe de Jesus. Ela vai virar um alvo fácil para Satanás. Mas uma pessoa, como é que ela se desvia da presença de Deus? Como é que ela sai da presença de Deus? É do dia para a noite? Não, tudo tem um processo. A pessoa vai se esfriando. Vai enfraquecendo. Uma vez eu li algo que a primeira coisa que Satanás faz quando ele desvia alguém. É a pessoa para de orar. A pessoa não tem mais vontade de orar. Não tem mais vontade na igreja. Você quer morrer espiritualmente? Suicídio espiritual. Pare de vir à igreja. Pare de orar. Daqui a pouco você está morto espiritualmente. E é tudo que Satanás quer. Aí você se enfraquece. E o diabo, a maior arma que o inimigo tem, Satanás tem, é o desânimo. Quem já ficou desanimado aqui? A maior arma que ele tem. Aí você fica desanimado. De repente você está passando por uma luta, um problema. Você começa a desanimar. Ah, eu acho que não vamos na igreja, não. Não adianta nada. A gente vai para a igreja, acontece isso, isso. Aí o diabo começa a vencer você. E começa a vencer você. Você começa a ficar insatisfeito com as coisas. Uma tristeza vai tomando conta do teu coração. E assim ele te tira da presença de Deus. Cuidado. A Bíblia diz vigie, cuidado. O diabo anda rugindo igual o leão, buscando a quem possa o quê? Tragar. Buscando a quem possa devorar. Irmãos, cuidado. Olha essa palavra aqui, olha. Eu falei que a coisa mais importante é ter comunhão com Deus. João capítulo 20, versículo de número 11. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, baixou para o sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco. Assentados onde jazira o corpo de Jesus. Um à cabeceira, outro aos pés. E disseram eles, mulher, por que choras? Mulher, por que choras? E ela disse, por que levaram o meu senhor? Por que levaram? Repita isso comigo. Por que levaram o meu senhor? E eu não sei onde o puseram, vira. E tendo dito isso, voltou para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse Jesus, mulher, por que choras? A quem buscais? E ela, pensando que era o jardineiro, disse, senhor, se tu levastes, diga-me onde pusestes e eu o levarei. E disse Jesus, Maria. E ela voltando disse o quê? Rabone. Que quer dizer o quê? Mestre, 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 e disse Jesus, não te detenhas, porque ainda não subi para o pai, mas vai para os meus irmãos e digas que eu subo para o meu pai e o vosso pai, meu Deus, o vosso Deus. Vamos parar por aqui. Irmão, Jesus, ele foi crucificado numa sexta-feira santa. E ele entrega o espírito dele, dizendo, está consumado. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele foi colocado no sepulcro, corpo. Porém, no terceiro dia, ele ressuscitou. E louvado seja Deus por isso, que nós temos um Jesus que está vivo. Ele ressuscitou. Se você for no túmulo de Jesus, o que está escrito lá? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Amém? Ele está vivo. Ele está vivo. Eu vi num carro, num para-brisa, assim, no carro escrito, Jesus está vivo. Falei com ele hoje. E glória a Deus que ele está vivo. E é por isso que eu posso crer no amanhã. E ele venceu a morte, pessoal. E eu costumo dizer, ó, eu não tenho medo da morte, não. Eu não quero nem saber se a morte é uma caveira, com uma foice na mão, com aquele gorro na cabeça. Por quê? Porque Jesus já venceu a morte. E eu não tenho medo da morte. Você está olhando para uma pessoa que ninguém pode tirar a vida. Não. Se alguém vier aqui e me dar um tiro direto na cabeça. Ou no coração. Pode ter certeza. Ninguém pode. Sabe por quê? O corpo pode tombar na terra. Mas o meu espírito vai a Deus. Porque eu tenho certeza da minha salvação. Agora, eu pergunto. Olha para mim aqui. Olha para mim, você que está em casa. Você tem certeza da sua salvação? Ah, pastor. Não sei. A Bíblia diz que o Espírito de Deus que testifica. Se somos salvos ou se não somos. Pastor, eu quero ser salvo. Como é que eu faço? Entregue a sua vida a Jesus. Entregue o seu coração a Ele. Arrependa dos seus pecados. Aí você vai poder dizer o quê? Maranata, ora, vem Senhor Jesus. Jesus ama você. Não, pastor. Mas eu sou muito pecador. Ele ama o pior pecador, pessoal. Ele é misericordioso. E a Bíblia diz que Deus, Ele quer que todo homem seja salvo. E esse é o plano de Deus. A salvação. Mas vamos para o texto, para mim, não desfocar aqui. A Bíblia diz que Jesus foi colocado no sepulcro. E logo de manhã, Maria vai ali para o sepulcro. A Maria Madalena. E quando ela chega no sepulcro de Jesus, diz a Bíblia, que o sepulcro estava violado. Não havia pedra do sepulcro. A pedra foi tirada. E quando ela dá uma olhadinha lá para dentro do sepulcro, cadê o corpo de Jesus? Já não estava mais. Porque ela não sabia que Jesus havia ressuscitado no terceiro dia. E diz a palavra que ela vê no sepulcro vazio, ela começa a chorar, e a chorar, e a chorar, e a chorar. E o anjo diz, mulher, por que choras? E ela não sabendo que era um anjo, por que choras? Você sabe qual foi a resposta de Maria? Porque levaram o meu Jesus. Levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Eu não sei onde o puseram. Então o anjo pergunta, por que choras, mulher? A resposta dela foi qual? Diga, porque levaram. Porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Olha para mim. Há uma revelação aqui para a gente. Irmãos, eu sou pastor há muito tempo. Há mais de 20 anos. Porque eu sou pregador. E eu como pastor, eu atendo pessoas. Eu oriento pessoas. Eu oro pelas pessoas. Porque o pastor, ele tem que ver como é que está o estado das ovelhas. E o bom pastor, ele cuida das ovelhas. E eu recebo muita gente no gabinete pastoral, que me pede oração, Que me procura Para um aconselhamento, pedindo oração, uma ajuda e uma direção. E quanta gente eu recebo nesse tempo todo de pastorado, gente que chega até mim chorando. E aí você pergunta, por que você está chorando? Fala, pastor, por causa do meu casamento que acabou. O marido foi embora. A esposa foi embora. Eu me lembro de um senhor que chorava tanto há algum tempo. E ele chorava, chorava e chorou. E ele quando ia falar, ele chorava mais. Acalmei, deu uma água. Por que você está chorando? A minha esposa foi embora. Não é triste isso quando o casamento acaba? É muito triste. Eu recebo pessoas chorando, não só por causa do marido. Aí você vira, por que você está chorando? Ah, porque meu namorado foi embora. Acabou o namoro. A namorada me deixou. Por que você está chorando? Ah, porque eu perdi meu emprego. Por que você está chorando? Olha, eu estou chorando porque eu perdi uma pessoa que eu gostava muito. Eu perdi um cargo. E quantas pessoas vêm até mim chorando? Mas esses 25 anos de pastoreio, eu digo para você, com toda a segurança. Nunca nesses 25 anos, alguém chegou para mim chorando, mas chorando, chorando. E aí eu perguntei, por que você está chorando? Porque eu perdi Jesus. Nunca. Nunca. Então Maria chorava por quê? Porque levaram o meu Senhor. E eu não sei onde eu puseram. Eu não sei. Irmãos, eu disse aqui que a coisa mais importante na nossa vida, qual é? É ter comunhão com Deus. Maria, ela, eu perdi o meu Senhor. Eu não sei onde é que Ele está. E se você perdeu Jesus, você tem que chorar mesmo. Você que está me vendo. Você que está aqui hoje. Se você perdeu Jesus, você tem que chorar, mas chorar largado. Mas largado, chorar mesmo, pessoal. Largado. Porque tem muita gente, olha para mim, que perdeu Jesus. Perdeu é. Perdeu é. Se você é aquela pessoa que já não sente mais a presença de Deus. Vem à igreja, a palavra não mexe mais com você. Isso é sinal que você perdeu Jesus. Pastor, abre a Bíblia. Você não sente mais nada. Isso é muito sério, pessoal. Abacuque diz, eu ouvi a tua palavra. Agora, eu temi. Quando a gente ouve a palavra de Deus, qual que é o sentimento que a gente tem que ter? Temor. Mas tem gente que ouve a palavra, entra por aqui, sai por lá. Está todo mundo orando, chorando. Ele está ali, olha. Não sente mais nada. Perdeu Jesus. Irmãos, é importante a gente se voltar para Deus. Eu, como pregador, eu digo para você. De vez em quando, eu vou lá de joelhos dobrados, fecho a porta do quarto e oro Jesus. Eu quero voltar àquele primeiro amor, à prática das primeiras obras. Eu não aceito a frieza na minha vida. E se tem uma coisa que nos afasta de Deus, são duas. Primeiro, pecado. O pecado nos afasta de Deus. Segundo, a frieza. O que tem de gente que anda frio na fé, não está brincadeira, não. Irmãos, tem gente que não sente falta de Jesus. Nós tivemos essa pandemia, graças a Deus, já passou. De vez em quando, você vê um aí querendo aparecer. Mas graças a Deus, tal, e está bem. Não é mais como antes. Eu lembro que tinha uma época que morria 3 mil pessoas por dia. Quem lembra disso? E não foi só aqui no Brasil. Foi só no Brasil que aconteceu isso? Foi no mundo todo. Acho que nos Estados Unidos foi o lugar que mais morreu gente. No mundo todo houve essa pandemia. E eu me lembro que aí os cultos começaram a voltar, como hoje está tudo graças a Deus, está normal. Mas olha para mim, eu não estou ofendendo ninguém. Eu conheço pessoas que desde a pandemia nunca mais voltou para a igreja. Quem conhece alguém que desde quando nunca mais voltou para a igreja? Vinha na igreja, frequentava, nunca mais voltou para a igreja. Nunca mais voltou. Nunca mais. Sabe o que é pior do que não voltar? É não sentir nem falta de Jesus mais. Não sentir falta de Jesus. Ontem teve um show aqui na cidade, secular. E aí eu fui aqui, eu caminho de casa, passando, mas era uma fila, fiquei ali num trânsito para sair ali. E aí tem um irmão que é segurança, trabalho, falou, pastor, mas tinha tanta gente ali no clube que as pessoas estavam assim, eu não conseguia nem andar lá dentro para ouvir um cantor lá, secular. Por que as pessoas não são assim para Jesus? Porque a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Vivemos dias difíceis, não vivemos? dias de frieza, pessoal. Quanta gente fria na fé. Hoje é muito, estamos vivendo dias difíceis. Está chovendo a pessoa, ah, não, não vou para a igreja porque está chovendo. Mas se é para o trabalho, vai, não vai? Está calor? Não, está muito calor, vamos para a praia. Está frio? Não, está muito frio, não vou para a igreja. E meu irmão do céu. Não podemos deixar frias entrar na nossa vida de maneira nenhuma. Estamos vivendo um tempo complicado, difícil, pessoal. Muita gente longe de Deus. E que não venha a ser o meu caso, nem o seu, de maneira nenhuma. Mas ela chorando, Maria. Por que choras, mulher? Porque levaram o meu Jesus. Olha essa palavra aqui comigo. Lucas 2, 39. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia para Nazaré. E o menino crescia. Quem crescia? Jesus. O menino crescia. E era fortalecido o espírito, cheio de sabedoria e graça. E Deus estava sobre ele. Bonito, não é? Acho bonito. E todos os anos, iam seus pais aonde? Jerusalém. A festa da Páscoa. E tendo 12 anos, subiram a Jerusalém. Jesus tinha quantos anos? 12 anos. 12 anos. Subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus aonde? Jerusalém. Jerusalém. E não soube José e nem sua mãe. E pensando, porém, que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia. E procuravam entre os parentes e entre os conhecidos. E como não encontraram, voltaram aonde? Em busca dele. E aconteceu que passado três dias, o acharam aonde? No templo. Assentado no meio de doutores, ouvinho, interrogando-os. Olha pra mim. A Bíblia diz que era a Páscoa. E os judeus, eles tinham... Eles tinham como hábito de subir a Jerusalém pra comemorar a Páscoa. Eles iam comemorar. A festa mais importante de judeus era a festa da Páscoa. E a Bíblia diz que a família de Jesus sai de Nazaré. E eles vão pra Jerusalém comemorar a Páscoa. José, Maria, Jesus também. E a Bíblia diz que Jesus já tinha quantos anos? Doze anos. Comemoraram a Páscoa, festejaram. Agora eles estão retornando pra cidade depois de comemorar a festa da Páscoa. Eles caminharam um dia. Um dia de caminhada. Aí Maria vira pro José e diz José, cadê Jesus? Cadê? Não sei. Tá com você não, Maria? Tá não. Ué. E começaram a procurar Jesus ali no meio dos parentes e não encontraram. Aí caírem-se. Hum, esquecemos Jesus. Lá em Jerusalém. Alguém já foi numa festa e já esqueceu o filho na festa? Alguém já foi? Num churrasco? Esqueceu? Hum, no outro dia esqueci lá, criança. Não dá-se uma... Uma impressão de pais meio que irresponsáveis, pessoal. Não dá uma impressão? Dá ou não dá? Ah, o Dair, o Dair tem uma filhinha. Já foi numa festa, num churrasco com a sua esposa? Já esqueceu a filha lá? Aí foi embora ele, a esposa. Hum, esquecemos. Como, no outro dia foi buscar? Já aconteceu isso contigo? Hein, gente? Ah, o Eric com a Graziele lá. Tem crianças, né? Vocês já foram num churrasco em festa? Já esqueceram os filhos lá? Aí, no outro dia, hum, esquecemos as crianças. Vamos buscar. Interessante isso, né? Você vê o que... Eu já vi casos de pessoas que esquecem crianças dentro do carro. Em São Paulo, o rapaz foi trabalhar, pegou o filho, botou na cadeirinha. Não sei se vocês viram isso. E aí, ele foi pra escola, não tirou a criança. Deixou a criança na cadeirinha, a criança dormindo. E ele foi pro trabalho, deixou o carro estacionado no sol. A criança morreu lá dentro com o calor. Misericórdia, pessoal. Aí, ele chorava, chorava. Eu não vi. Os dias corriam. Mas, ele esqueceu a criança dentro do carro. Meu Deus do céu. Então, a Bíblia diz que eles caminharam um dia. Estão voltando embora. Quantos dias eles caminharam? Um dia. Aí, foram dar... Esquecemos Jesus. E aí, se esqueceu, a criança tem que fazer o quê? Tem que voltar, não tem? Tem que voltar. Mas, você sabe o que me chama a atenção nesse texto? Eles andaram um dia. Deixaram Jesus pra trás. E nem sentiram falta. Um dia. Mas, você sabe o que é pior que isso? Tem gente que passa uma semana. Hoje, tá começando uma nova semana, não tá? Não ora. Não vem à igreja. Não lê a Bíblia. Não busca a Deus. Pior, não sente nem falta. Tem gente, eu não tô ofendendo ninguém. Só vem na igreja uma vez por mês. Que é na Santa Ceia. Se não chover. Que se chover, já não dá pra vir. Uma vez fica 30 dias. 30 dias sem botar os pés na igreja. Não ora. Não lê Bíblia. Não busca a Deus. Pior, não sente nem falta. Que é pior que isso? Tem gente que tá há dois anos, desde a pandemia, nunca mais voltou pra igreja. Que é pior? Não sente nem falta. Perdeu Jesus. Aí tem que chorar. E chorar mesmo, como Maria, né? Tem que chorar. Perdeu. Mas agora, o que é pior que isso? Tem gente que passa a vida toda sem querer saber de Deus. A vida toda. Toda. E não sente nem falta. Eu falava com uma pessoa esses dias. A pessoa diz que está há mais de 15 anos afastada da igreja. Você imagina 15 anos. E eu falei, volta. Você tem que voltar até quando? Ah, uma hora eu volto. Uma hora eu volto. E se Jesus voltar? Você tá nessa vida. E se acontece o arrebatamento, você tá longe da igreja. Como é que fica a tua vida? Como é que fica? 15 anos e não sente nem falta. Não sente nem falta. Irmãos, é sério. José e Maria caminharam um dia. Nem sentiram falta de Jesus. Tem gente que caminha uma vida toda. Não sente falta. Não se volta pra Deus. Isso é muito sério. Mas pra quem se afastou? Pra quem tá assim? O que fazer? Eles voltam. E a Bíblia diz, olha. Versículo 45. E como não encontraram. Eles voltaram aonde? Em busca deles. Tem que voltar. Voltar aonde? Ao primeiro amor. A Bíblia diz, volta ao primeiro amor. Volta. Volta ao quê? Olha pra mim aqui, ó. Quem lembra quando você se converteu e entregou a vida pra Jesus? Eu lembro quando eu me batizei. Hoje vai ter batismo. Eu batizei num ano assim, num mês de agosto. Era muito frio. E eu me batizei. E quando eu saí daquelas águas, que alegria, pessoal. Eu fui pra casa, parece que eu pisava em nuvens. Uma leveza veio sobre meu corpo. Que alegria. Irmãos, eu só queria falar de Jesus. Eu cheguei em casa e queria falar de Jesus pros meus irmãos. Eu queria falar de Jesus pra minha família. Todo culto eu tava na igreja. Segunda eu tava ali. Terça-feira tinha um culto tão pequenininho. Tinha duas, três pessoas. Eu tava ali. Quarta-feira, família. Eu tô lá pra orar pela minha. Sexta, quinta-feira, sexta. Todo culto eu tava na igreja. Não tinha um dia. E a minha alegria era tá na igreja, pessoal. Mas aí vai passando o tempo. Parece que a gente vai ficando meio... Meio besta, né? Ah, pra que ir todo dia na igreja? Todo dia tem culto? Ah, pra que ir na quarta? Todo dia tem culto à família? Toda quarta. Pra que ir na sexta? Eu já vi gente falar. Pra que ir sexta-feira na igreja? Eu não tô endemoniado. Pra receber. Nem eu tô endemoniado e faço culto. Três cultos aqui, pessoal. Mas você aprende. Ah, pra que ir todo domingo? Cuidado. Você pode perder Jesus numa dessa. E como pode, pessoal? A frieza vai entrando, vai entrando. E é aos poucos que vai acontecendo isso aí. Quando vai ver, tá longe. Tem uma canção de um cantor. Acho que é o Jota Neto. Ele diz, olha. De que adianta... Aí ele canta... Não lembro agora. Acho que é aparência. As coisas assim. Mas ele canta. Do que adianta viver de aparência? E aí tem uma estrofe que ele canta assim. Que a pessoa... Falta um domingo. Aí outro diz que não vem. Quando vai ver, já tá longe da casa de Deus. Ah, não vou hoje, não. Ah, não. Hoje eu vou passear. Deus entende. Ah, não. A gente tem que... Eu trabalho tanto. E vai deixando a casa de Deus. Quando vai ver, tá longe. Tá distante. Tá afastado. E quanta gente assim. Ah, meu irmão. Cuidado. Mas a Bíblia diz que aconteceu que passado o quê? Três dias. Passado o quê? Eles ficaram três dias atrás de Jesus procurando. Quantos dias? Eles voltam pra Jerusalém. Procura. Vai na casa de um. Vai na casa de outro. Jesus tá aí. E tá aqui. E tá lá. Meu Deus do céu. E procura Jesus pra todo lado. Eu acho que foram até lá na polícia, né? Já comunica. Sumiu. Desapareceu Jesus. O nosso filho. E procura pra todo lado. E aí encontraram Jesus aonde? Ó. E três dias. O acharam aonde? No shopping center. Pátio. Tomando um cafezinho. Um caputino. E comendo um pãozinho de queijo. Foi lá que encontraram Jesus? Hein? E encontraram Jesus. Aonde? Hã? Lá na represa, né? Se refrescando um pouquinho. Aonde encontraram Jesus, pessoal? No templo. No templo. Onde é que a gente encontra Jesus? Aonde é que a gente encontra? No templo. Na igreja. E quantas pessoas eu ouço falar. Ah, eu não preciso ir na igreja, não. Você sabe qual que é a igreja que mais cresce? Eu já falei. Você sabe qual que é a igreja que mais cresce no mundo? É a igreja dos desigrejados. É aquela pessoa. Não, não precisa ir na igreja, não. Eu oro até debaixo de uma árvore e Deus me ouve. Isso é conversa de quem está desviado. Quem já, ó. Já perdeu Jesus. Ah, não, não precisa ir na igreja. Pra que ir na igreja? Cuidado, irmãos. A Bíblia diz, Hebreus 10, 25. Não deixe a sua congregação. Como é costume de alguns. Não deixe a sua igreja, não. Olha lá. Não deixe. Não deixando a congregação como é costume de alguns. Antes, ademostrando-nos uns aos outros. E tanto mais, quando vê, diz que vai se aproximando daquele dia. Então, não deixe a sua igreja, porque Jesus está voltando. E quem, olha pra mim, presta atenção no que eu vou falar. De repente, você está enfraquecido. Você que está me vendo. Você está pensando em nem voltar mais pra Jesus. Você está decepcionado com alguma coisa. Você está dizendo, não, eu não vou mais na igreja. Cuidado. Não é bom desviar, não. Aliás, nunca é bom. Mas se você desviar agora, você corre o risco, sabe do quê? De não dar tempo de voltar depois. Porque Jesus está voltando. Aí, desviado. Irmãos, a coisa... Porque, olha, eu sempre digo aqui. Irmãos, da igreja pro mundo é um pulo, não é? Não pulo. Da igreja pro mundo é um pulo. Mas de do mundo pra igreja? É uma guerra. Da igreja pro mundo é um pulinho. Já está lá no mundo. E pra voltar agora? Eu conheço gente que até quer voltar, mas fala, pastor, eu não tenho força pra voltar. Eu não tenho força. Eu até quero, mas eu não tenho força. Porque da igreja pro mundo é um pulo. E do mundo pra igreja? Uma guerra. É uma guerra. Então, irmãos. Se você está se esfriando, volte pra Jesus. Chore, mas chore mesmo, Jesus. Eu não quero perder a tua presença. Porque muitos já perderam. Uma semana passou. Volto a repetir, desculpa. Essa semana. Você parou pra ler a Bíblia essa semana? Você parou pra orar? Você veio a um culto, pelo menos? Ah, pastor, não vem. Vamos melhorar a nossa vida com Deus. Vamos melhorar a nossa comunhão com Deus. Quem entendeu, fala amém. Aplauda Jesus. Aplauda o Senhor. Com alegria. Põe a mão no coração. Deixa eu fazer uma oração. Aí o Ronaldo vai cantar uma...